de um exercício de verificação que qualquer pessoa pode fazer, e não pode nem, nem precisa esperar para fazer esse exercício que eu vou dar para vocês que estão nos assistindo aqui no Universo. Você pode fazer agora, até porque eu acredito que essa mudança macro que a gente quer em termos de sociedade, de empresa, só vai acontecer se essa mudança acontecer no micro. Eu vejo muita gente querendo mudar o mundo, e pouquíssima gente querendo mudar a si mesma, os seus olhares, os seus viés. Então, o meu convite é para a tua mudança no micro. Esqueça agora a empresa, entende? Vai olhar saindo daqui, agora não, porque o assunto está ótimo, mas saindo daqui, vai olhar a tua redezinha que você gosta. Seja olhar o teu LinkedIn, seja olhar o teu Instagram, teu Facebook, não importa que rede você gosta, vai olhar. Começa o exercício do dedinho, vai olhando lá. Começa a baixar as fotos ali, é legal o Instagram, porque tem várias fotinhos juntas, vai olhando. Olha lá quantas pessoas negras tem no teu Insta. Porque daí você publica só pessoas legais ou coisas que você admira no teu Insta, ou coisa que você quer mostrar. Ninguém publica coisa ruim. Então, olha quantas pessoas trans tem ali. Quantas pessoas migrantes tem? Tem pessoas de outra classe social do que a tua? Não tem nada disso? Vamos começar a colocar na tua vida? Porque é fácil a gente exigir que a empresa faça. É fácil a gente exigir que a sociedade tem que fazer o Estado. Mas como bem colocado aqui pela Andréia, o Estado só existe porque ele é construído por pessoas. A mesma coisa de empresas e sociedades. São pessoas que formam, não são entidades que aconteceram no pozinho de plim-pim-pim mágico. Fazer a mudança é fazer parte desse processo de mudança. Nós já somos a diferença. Temos que começar a fazer a diferença nessa mudança. Uau.